Uma pergunta que eu tenho que fazer, foi muito difícil a adaptação também, por exemplo, o idioma falando é uma coisa, né, a gente conversa mais informal. Na parte técnica do curso que vocês estão fazendo, foi mais difícil, foi tranquilo se adaptar? Foi tranquilo, no caso da língua, é verdade que a gente chegou sem falar nada de português, mas é muito parecido ao espanhol. Então, primeira semana, a gente estava perdida, não conseguia entender nada, mas é isso, no momento que você está escutando português o dia inteiro, é a única língua que você escuta, já um mês, mês e meio, já consegue entender tudo. Absorveu já. Então, e nas aulas também, é diferente, o jeito, quando as pessoas estão falando, que é um professor, que tem também o texto de trás, fala alto, fala claro para toda turma, é muito mais fácil entender. Então, nesse caso... Sério? Eu achei que ia ser mais difícil, porque você tinha que dividir entre aprender o português e o conteúdo que ele está passando. Hoje é mais fácil. E escrito é bem mais fácil, o português ler e ler é mais fácil, daí se você conseguir acompanhar com a letrinha, pronto.